Hoje, numa investigação exclusiva Isto é Matemática, vamos resolver uma das mais recentes polémicas do TikTok. Supostamente, um homem consegue fazer isto. Já uma mulher? Vamos lá ver. Ui, não dá. Não. Enquanto vamos para genérico, tentem em casa. Isto é matemática! Mais uma tentativa? Vamos lá. Ainda não foi desta. Continua sendo lá. Não, não. Tens de tentar mais. Não dá. Impossível. Olá. Bem-vindo. É verdade que somos todos humanos. Todos pertencemos à mesma espécie e todos temos os mesmos direitos. Já no que toca à morfologia, ao corpo humano, há humanos para todos os tamanhos e feitiços. Isso é bom. É isso que nos torna únicos. Mas apesar das nossas diferenças, todos temos dimensões corporais bastante semelhantes. Mais até do que dimensões semelhantes há uma certa harmonia nas nossas proporções, por exemplo, alguém com pernas altas geralmente também tem braços compridos, como é o caso da Inês. Precisas de mais alguma coisa? Não. A partir de agora é só para ver-se. Bom passeio. Tchau. Obrigado. Concordes ou não, estes tamanhos e proporções médias são seguidas no desenho de vestuário em série, na arquitetura ou no design de móveis. E a ciência que estuda a interação do corpo humano com o que nos rodeia chama-se ergonomia. E a ergonomia, dizia eu, é a ergonomia que define os espaços e a disposição dos comandos do seu carro, ou ainda o tamanho do seu telemóvel. Ou seja, para a ergonomia, o tamanho importa. Por outro lado, os artistas também perceberam que para representar o corpo humano de forma harmoniosa, era importante perceber quais as relações tamanhos entre as várias componentes do corpo humano. E perceberam isso desde muito cedo. Por exemplo, para criarem as suas imagens com certas proporções pré-definidas, os egípcios usavam uma grelha que ainda é visível atualmente em algumas obras. A este conjunto de critérios e proporções seguidos numa certa época, ou por um certo grupo de artistas, chamamos um canon. Policleto foi um dos mais notáveis e influentes escultores da Grécia Antiga. Não só deixou obras notáveis, como definiu o seu próprio canon. E uma das mais conhecidas estátuas da Antiguidade que usam esse canon é o duríforo. Acredita-se que Policleto obtinha as várias dimensões do corpo numa sequência de valores com a mesma constante de proporcionalidade. Nem mais nem menos do que raiz 2, ou seja, o comprimento da diagonal de um quadrado de lado 1. Muitos anos mais tarde, ao ler os escritos de Vitrúvio, um arquiteto romano, o famoso Leonardo da Vinci, fez uns rabiscos em papel. A verdade é que, entretanto, estes rabiscos... A verdade é que, entretanto, estes rabiscos de gênio tornaram-se famosos. E hoje até têm um nome. Nada mais, nada menos que... E não. Não vou vestir do homem de Vitrúvio. O homem de Vitrúvio. Rabiscos de gênio, portanto. Nessas notas, escritas da direita para a esquerda, mais senas de gênio, ele representou aquele que era o cânone Vitrúvio para as proporções do corpo humano. E que proporções eram essas? Bem, o umbigo era o centro do corpo. Ao desenhar uma circunferência com centro no umbigo e abrindo as pernas e os braços, vamos circunscrever o corpo humano. E a nossa altura coincidiria com a distância entre as pontas dos dedos. Ou seja, um ser humano em pé com os braços abertos encaixaria de forma perfeita num quadrado. Bem, é um quadrado, supondo que é um humano perfeito, não eu. Pois, não sei o que dizer. Peço desculpa. Bem, adiante. Mas a história das proporções humanas na arquitetura não se fica por aqui. Ernst Neufert, um dos primeiros alunos da famosa escola Bauhaus, também criou o seu cânone de proporções humanas, baseado no número de ouro e na proporção áurea. E Le Corbusier criou o seu modulator, usando a sequência de Fibonacci e, mais uma vez, a proporção áurea. Tal como Vitrúvio, todos eles tinham a mesma ideia central. As dimensões e proporções humanas devem estar na base de qualquer obra arquitetónica. Por outro lado, os artistas plásticos continuam a seguir os seus próprios cânones, onde geralmente se usa a cabeça como unidade medida. Literalmente. Neste cânone, uma pessoa comum tem sete cabeças e meia de altura. Se quisermos desenhar uma pessoa elegante, são oito cabeças. Um modelo tem oito cabeças e meia. E, finalmente, um super-herói deve ter umas nove cabeças de altura. Bom, ainda que isto me pareçam bons princípios para o pessoal das artes, sempre fizeram um pouco de comissão nos neurônios. Quem é exatamente oito cabeças? Na verdade, há quem não confie nestas regras de ouro e, pragmaticamente, meça pessoas e crie as suas próprias estatísticas. Esse foi o caso do exército norte-americano, onde, nos anos 80, tiraram as medidas a centenas de pessoas e criaram estatísticas sobre o tamanho das mais variadas partes do corpo humano, de homens e mulheres. É muito fácil. É para baixo. E é aqui que voltamos ao nosso desafio do TikTok. Porque será que, em geral, as mulheres não conseguem passar com as mãos juntas para trás do rabo? Se acha que tem alguma coisa a ver com a anca grande, está muito enganado. Este estudo americano revelou que a largura média da anca de uma mulher, em termos absolutos, é muito semelhante à anca de um homem. Essencialmente, 34 centímetros cada um. Curiosamente, é a única medida que é semelhante. Se medirmos a altura do tronco, em média, ganha o homem. E, em média, acontece o mesmo com o comprimento dos braços. Acontece que, se fizermos a diferença entre o comprimento do braço e do tronco, obtemos um valor maior no caso do homem. Isto explica o facto dos homens geralmente conseguirem passar com as mãos atrás das costas e as mulheres não. Mais um indício que o homem, do ponto de vista evolutivo, está mais perto do chimpanzé do que a mulher. Isto é matemática! A CIDADE NO BRASIL